Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Bagagem Por mais cuides da saúde, um dia, naturalmente, serás compelido a deixar o corpo que ocupas em teu breve estágio na terra. Quando te chegar o momento, partirás, muitas vezes sem tempo disponível para tomar essa ou aquela derradeira providência sempre adiada por ti. Convém, pois, quantos elas por tua apresentação exterior que não ouvides o teu figurino moral. Periodicamente, faze o inventário dos bens que já entesouras no espírito. Efetuando o indispensável balanço de teu real aproveitamento nas experiências do cotidiano. Se, porventura, fosse chamados a atravessar hoje as alfândegas da morte, de que se constituiria a bagagem? Terias mais a lamentar o que deixas que te alegrares com o que levas? Texto extraído do livro Amor e Sabedoria Psicografia de Carlos Baccelli Pelo Espírito Irmão José Paz e bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho